Ninguém vai mudar meu jeito de ser, sou assim não mudo. Vamos se achegar para prosear, pra que vou mudar? Sou o simplão de tudo, o nosso canal é o simplão de tudo. Gostei muito do lugar aqui e pedi para ele autorização para a gente estar filmando e mostrando para o pessoal que mora na cidade, poder estar matando saudade, compartilhar com o pessoal, né senhor? Com certeza. Como é que é o nome do senhor? Aqui é José. Né senhor José? Está compartilhando com o pessoal aí. Senhor José, faz tempo que o senhor mora aqui? Eu moro faz 47 anos. 47 anos que o senhor mora só aqui? Só aqui. E quantos anos o senhor tem de idade? Eu tenho 67. 67 anos. O senhor veio de onde? Rapaz, nós aqui, desde quando eu vim pequeno lá do Norte, nós não saímos da randadeira aqui de Geniope. Até mais onde nós fomos em Geniope, foi lá no Tupanci. Ah, no Tupanci. É. Então o senhor morou no Norte, veio do Norte. É, nós viemos do Norte. Que lugar do Norte lá? Lá é Viçosa, Estado da Lagoa. Estado da Lagoa, Viçosa, Estado da Lagoa. É. Então o senhor é um alagoano então? Sou alagoano, né? Aí gente, vamos mostrar aqui algumas coisas para o pessoal estar olhando aqui, né? Né. E quando aqui, aliás, mais onde assim foi no Tupanci, Vila Seca ali para lá do Riozinho, pronto. Aí o resto é aqui em volta de Geniope. O resto é só que em volta de Geniope, né? Em volta, né? Pessoal, estamos mostrando o dia dele aqui, ó. Pessoal que curte o canal simplão de tudo, gente, vai dando seu like lá, dá seu like para poder posicionar nossos vídeos aí, para estar mostrando para mais e mais pessoas aí para quem está curtindo o canal simplão de tudo, mostrando as coisas simples da roça, gente. E hoje estamos aqui no lugar raiz. Olha para vocês verem que lugar bonito, olha para vocês verem, ó. Casão lá de madeira, né? Casa de madeira. Olha para vocês verem que casa caprichada, gente. Sitinho dele maravilhoso. Hoje não existe mais casa no sítio. Ah, não. Hoje o pessoal está se mudando muito, né? Está se mudando demais. É. E quando a gente acha uma raridade, a gente tem que mostrar para o pessoal ver, né? Com certeza, né? Compartilhar com o povo aí, né? É. Sim. Olha, gente, que bacana aqui. Depois a gente vai mostrar um pouco para vocês. Mas vamos aqui no... Está querendo chover hoje, porque o tempo está meio de chuva, né, senhor? Tá. O tempo está meio de chuva. Vou pegar o meu quadrinho, que depende do lugar que eu ando. Ah, tem que explorar um pouco. Ah, tem que explorar aqui, meu irmão. Ah, e hoje está de barro, né? Tá. Olha, aqui tem um café. Cafézal. Aqui está florando, ó. Olha, gente. Café aqui está florando. Que coisa mais linda. Esse café aqui já dá para o gasto, não dá? É. Vai juntar aí, né? Mais tempo nós já acordei, né? Com o pantalão aí, por acabei, eu plantei esses pés aqui, né? Ah, sim. Aqui tem uma hortinha. Olha o cachorrinho aqui nos meus pés, gente, ó. Que cachorro bonitinho. Cadê? Cadê o Luluzinho? Cadê? Eita, que cachorrinho bonito. Olha. Eita. Que cachorro lindo. Quinturador, ranchinho de... Aqui é a hortinha do senhor? É. Aqui é a horta, café. Uhum. Aqui é a hortinha. Olha, um pésinho de tomal, gente. Tomatinho cereja. É. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Tem muita gente que vai gostar de ver isso aqui, gente, ó. Aquele tomatinho cereja, gente, ó. Ó. Tirar um aqui pra vocês verem. Ó. Tomatinho cereja. Gostoso demais o tomatinho, né, senhor? É, rapaz. É isso aí. Ó o cachorrinho. Cuidado com o cachorrinho, hein. Isso é sem vergonha. O meu moleque trouxe esse domingo. É. Olha, gente, as florzinhas aqui bonitas. Que bonitinhas as flores, né? É. Que coisa linda, hein. Olha. Aqui uns pésinhos de couve, né? Couve. Olha. Pai, gostei do cílio seu aqui bem raiz, hein? É, rapaz. E o cafézinho mais minhola. Eu não entendi o que o senhor falou. O cafézinho mais grande, esse aqui, né? Aham. Aqui não, os pésinhos aí, aqui já tirei. O passado tirei o saco daqui, os pésinhos. Porque engiou, né? Aí a goiçã vai dar mais, melhor, né? Tirou um saco de café. É. E o saco de café hoje está mil e trezentos. Parece um mil e mais. Essa fachada, rapaz. Eu não tenho entoapar, mas essa fachada. É, então já compensa, né? Tem um cafézinho, né? Compensa, rapaz. Compensa. Se for tudo comprar, né? É, se comprar tudo. A gente não vai ter passado de tudo um pouquinho, né? Sim. Ô gente, eu não sei como é que vai ficar o áudio para vocês. Porque está ventando. E geralmente quando venta, o áudio fica um pouquinho meio ruim. Mas se ficar ruim o áudio, vocês vão saber. Que é por causa do vento. Ó. Pé de mamão ali bonito. Ó. Café sal. Aqui era uma mangueira? Não, é uma mangueira ainda. É uma mangueirinha. É. Para estar tirando um leitinho. Ah, é para uma bezerrada que eu... Sempre eu gosto com papi. Tem para deixar o bichinho criar aí, né? Ah, sim. Só que são lá para cima. Aquelas vacas lá é do senhor, lá na frentão? Lá do vizinho. Lá do vizinho. Seu é para cá? E o meu é da vaca para cá. Aquele cavalo ali é seu, aquele branco? Aham. Lá em cima lá. Lá em cima tem uma faquinha lá. É, agora aquele lá é meu. É bezerrada. Então tem 40 anos que eu moro aqui. 40 e... 40 e... Vai para 47. 47 anos. A minha idade. Ah, eu nasci em 75. Pois é. O buanda que é em Giadona, né? Isso. Pois é. Isso vem para cá. Nós viemos para cá. Ah, o senhor lembra dessa Giadona que deu então? Ah, lembro. Nós nascemos lá no Tupanti. Chegamos aqui. Leite para riba é tudo café. Sim. O café estava uma maré branquinho. Deu uma chuva igual hoje. Aqui olhando o mamão na bandeira está tudo já tostando as coisas. Aí a tarde limpou meu filho. Quando foi de noite veio a branquinha. Ah, para noite de noite assim o café estava tudo preto. Isso aí foi a tal da Giada Preta que eles falaram? É, a Giada Preta. Ah, acho que eu vi o pessoal que a gente comenta dentro da Giada Preta. É, exatamente. Aí lá para cá pronto. Então os cachorros foram acabando, acabando. Aí cabemos tudo. Acabou tudo. Aí largamos soja. Depois de soja. Aí plantemos algodão. De algodão mandioca. E vem vindo variando. Agora tudo é pasto aí para riba. É, tudo é pasto. É pasto. Então antigamente era café. Mais era café. Era café. Então o senhor tinha terreirão de café também aí? Tinha. Lá em riba. Essas casas eram lá para cima ali, né? Ah, sim. Nós mudamos para cá, né? Mudou para cá daí. A casa lá para cima mudou para cá. Lembrando que lá em riba pegava um vento. Antiga mesmo, né? Mas aqui nós põe mais para baixo pegava menos vento, né? Menos vento. É, exatamente, né? É. Entendi. Rapaz, eu estou vendo ali no fundo um pé de pimenta. Não é aquela pimenta acambarim não, é? Acambarim ou a malagueta? É, eu acho que é a magalheta. Malagueta. Ó. Eu acho que é a magalheta. É. Essa é ardida. É ardida. Eu lembro que nós comia isso aqui de primeiro na roça. Tirava e colocava no meio do arroz e feijão quando estava trabalhando. É. É a pimentinha aqui, é? É a malagueta. E tem a cambarim também. Essa aqui não é cambarim não. É a cambarim assim, ó. Mais pequena, miudinha. Bem-vindo. Eu não vi dela, não. Mas diz que aquela é mais ardida ainda. Mais ardida ainda, né? Agora essa aqui, o caso que você costuma é bichada, hein? Sim, é. Nossa senhora, rapaz. Viu? Então aqui mora o senhor e a esposa, senhor? É, eu e minha esposa. O senhor e sua esposa. É. E os filhos moram aonde? Mora minha menina lá em Santo Mé. O meu menino também mora em Santo Mé. E o outro mora lá em Santa Catarina. Santa Catarina. Que lugar em Santa Catarina o senhor sabe? Rapaz, eu não sei o lugar, eu não sei não. É. Eu já fui lá, mas... Ah, você não está lembrado o nome? Não estou nem, porque eu só fui só uma vez, sabe? Foi só uma vez, é longe, né? Rapaz, é longe, né? Não tem como estar saindo, né? Ah, não tem, né? É muita criação para cuidar, né? Muita criação. Mas eles falam, vem para cá. Ué, vem para cá, você não tem uma criação para estar cuidando. É, difícil. E a gente não pode estar saindo, né? É. Aí eu fui uma... Esse ano, na Semana Santa, eu fui lá na casa do Piala. Ah, sim. Aí está lá. Foi no serviço dele, trabalho de gesqueiro, né? O senhor dirige? Rapaz, eu dirigi, eu hoje não dirijo. Mas não tem que ir de ônus daí. Aí tem que ir de ônus. Não, aí dificulta mais para sair daqui e sair da cidade, né? Quando nós fomos, o meu moleque e a minha nora, aí eles... E ela tem carne, né? Aí nós fomos para eles. Ah, foi com eles, entendi. Ah, entendi. Aham, sim. Aí ficou mais... Mas lá é gostoso ficar andando... A primeira vez que a gente vai, né? Sim. É bonito o lugar. Bonito demais. Ué, você tem uns pés de mamão ali no meio, e lá embaixo é um pé de pêssego, né? É. Aí o... E aqui o café está madurando, né? O café está madurando, gente, ó. O cafézinho está madurando, hein? Temporal que deu, né? É. Então, rapaz... Então o senhor já tirou um saco de café aqui, já chegou a tirar. Ah, já cheguei. Porque deu fraco, né? Aham. Mas o ano retrasado, se não fosse aquela seca, eu ia tirar mais de três sacos de café. Mais de três sacos. Que bom, hein? Mas deu aquela seca aí... Sim. Aí não tem como, né? Sim. Ó, gente, a couve está bonita. Aqui mais pezinho de tomate. Sim. E as couve. Deixa mais um pouquinho aqui, gente. Rama de mandioca aí para plantar. Ah, para plantar essa rama de mandioca, né? É. Só coloca em pé. É, guarda ela em pé. É, guarda em pé que ela não seca, né? Ah. Fica bom, pô. Tem um mangueirão ali, tem um capadinho ali. Ah, tem um capadinho ali? É. Vamos lá. Se eu puder mostrar para nós, eu vou mostrar para o pessoal ver aí, né? O pessoal do canal Simplão de Tudo, né? É. O pessoal gosta de ver essas coisas. As raízes eu também amo. Ah, é, né? Eu amo ver essas coisas, né? Muito bacana mesmo. Se você estiver na cidade, ele não vê isso aqui. Não, não vê. Hoje não tem mais, rapaz. Isso aqui é uma riqueza, gente. Olha para vocês verem aqui quem está lindo, ó. Põe uma olhada para cá. O senhor fazê-lo por favor. Olha aqui. Olha aqui. Espera um pouquinho. Só um minutinho. Quer ver? Olha, gente. Vocês vêem. Que lugar bacana, né? Olha. Olha o quintal dele. Cheio de flor, olha. Tem aquela música do Ivan Souza e do Julio Sérgio que falam um quintal cheio de flor, né? Que coisa é? É. Aqui é o mestre de chá, porque para mim ajuda muito a abelha, né? Sim. É isso aqui. Vamos, vamos, vamos. Ele está ajudando a segurá-lo aí, gente. Na bengala, né? É, bengalinha. Bengalinha. Olha, gente. Bem na porta da casa dele, ó. Na cozinha. Ó. Os pezões de mamão. Olha que bonito, né? Que bonito, gente. Olha lá as goiabas, gente. Deixa eu mostrar as goiabas. Eu já vou acompanhar ela. Aqui ele vai devagar mesmo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Agora a goiabana. Olha aí. Agora a goiabana é vistosa. Agora eu vou cortar o caminho por aqui, ó. Ah, tá. Aí, ó. Não, passa por aqui mesmo. Essa goiaba aqui é da branca. Essa é da branca? É. Essa é da branca. Aqui parece que é um Vitória aí. É. Ninguém quer usar mais. Ninguém quer usar mais? É, mas... O senhor usa ainda. Eu uso, mas se chega aí, quando chega aí, você fala, ah, eu vou ali naquele banheiro Tem um escape aqui, né? Tem um banheiro fora de casa. É. Esse aí é o tal do Mitório. É, o Mitório. Mitório. Ó, gente. Pra fazer um doce de mamão, o mamão tem tudo quanto é lugar aqui, ó. É. É o prato, né? As galinhas lá no meio do pasto. Galinha lá na frente. E aqui o chiqueiro do porco, né? É. Tem um capadinho meio magrinho aqui, mas... Vamos ver. Olha o capadinho aqui. Ah, magrinho. Olha o bichão aqui. Eita porcão, hein? Ó. Esse porco aqui vai dar uns 180 quilos mais, não vai? Rapaz, essa fachada é de 180. É, né? É de 180 a baixo, né? Sim. Ó, gente, estou bom de peso. 380. Estou querendo umas 3 latas de banho dele. 3 latas de banho. É. O senhor usa banho aí, então? Usa. Ela usa banho. Ah, o bicho é bravo, pai. É. Foi, gente, eu tenho aquele quase pulo aqui. É. E quando ele está nervoso, agita, né? Viu da casa, estou aqui igual um boi. É. Aí eu falo, mas o bichinho corre, pula dali e puxa aqui. O bichinho é nervoso, então? É nervoso. Você está aguardado para o Natal agora. É, mas o arco não vai aguentar, não. Não vai aguentar, não. Vai antes. Vai antes, né? Sim. Olha, gente, que bacana, hein, gente? Pessoal, se der, eu vou fazer mais um vídeo para vocês aqui, mas por enquanto eu vou encerrar por aqui, beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E vai acompanhando nossos vídeos aqui no canal Simplão de Tudo. Beleza, pessoal? Fica com Deus. Deus abençoe. É um prazer, viu? O senhor tem mostrado o sítio para nós aqui. Igualmente. Prazer meu. Parece sempre. Parece sim. Assim que der oportunidade, a gente vem aí. Pode parecer. A casa está aberta aí, né? Então, beleza. É. Então, o que o senhor tem para falar para o pessoal aí que assiste o canal Simplão de Tudo? Fala alguma coisa para o pessoal aí. Ah, pai. Eu sou difícil de assistir, né? Mas quando eu sinto assim, eu acho muito importante, né? As coisas que passam, né? A gente assiste, né? As coisas da roça que não tem mais, né? As coisas da roça que não tem, mas é fazenda, né? Sim, mas é fazenda. Mas quando o senhor não sinto a resposta dele, é muito legal, né? É, esse aqui é um vídeo que o pessoal vai gostar de ver, porque o senhor é uma pessoa raiz, né? É. Que está conservando aqui ainda, né? Ah, estou conservando, né? Que não mudou para a cidade ainda, né? Não. Ah, mas mudou para fazer o quê? Na cidade, né? Na cidade, aqui no sítio a gente passa uma horinha, mas quando for na cidade só é preso. Aqui é um paraíso, né? Aqui é um paraíso. Graças a Deus, né? Graças a Deus. O senhor está com quantos anos? O senhor falou, esqueci. O meu filho está... Não, a idade do senhor. Ah, sessenta e sete. Sessenta e sete anos. É. E o senhor não pretende se mudar daqui tão cedo? Não, aqui não. Não, só quando chegou a tua hora. Chegou a tua hora. Viagem, né? Aí sou obrigado, né? E esse é o melhor, né? É, com certeza, né? Graças a Deus. Mas o resto está tudo beleza, né? Então está bom, viu? Deus abençoe o senhor para abrir as portas aí, para estar mostrando para nós, né? Estar as portas abertas aí, né? É. Que recado o senhor dá para o pessoal aí que fala de voltar para a roça hoje? O que o senhor fala para eles? Rapaz, se eles tiverem vontade mesmo, é bom. É bom. É bom o investimento vindo da roça, porque a cidade é muito cansativa. É muito cansativo, né? É muito cansativo. Eu tenho mochila, eu sei o que eles passam, né? E no sítio... E no sítio está sossegado, é outra vida. Nova vida. Nova vida. A liberdade é outra, né? Ah, senhor. A liberdade é outra. Você tem liberdade de sair, na cidade você é preso. É preso. É preso. E aqui, ó gente, tanta coisa bonita, né? Ó. Ó. Para quem gosta, para quem curte, né? É. Tem gente que não gosta da roça, mas nós amamos a roça, né? Ah, com certeza. A roça... Se não fosse a roça, nós íamos comer o quê na cidade? Iamos comer o quê, né? Se não tivesse que implantar assim... Se não tivesse que implantar assim, uma coisa e outra. Criar um porco, criar uma galinha, uma verdura... Criar galinha, né? Tudo vem da roça, o senhor falou a verdade. Tudo vem da roça. Tudo vem da roça. É. Na cidade só... Só... É construção. Só construção. Ninguém compra construção. A matéria-prima vem da roça. Vem tudo da roça. Vem da roça, matéria-prima. Tudo que o senhor precisar... Ah, é... Mostragem com o quê? É tudo da roça. Tudo da roça. É tudo da roça. É alimento, é muita coisa. É muita... Muita coisa é tudo da roça. Tudo da roça. Tudo, hein? Tá com uns 20 anos. O ano certo eu não sei não. Ah, sim. Uns 20 anos pra casa. Uns 20 anos. É. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Estão encantados com o tamanho das goiabas aqui, gente. Dá uma olhada que goiabona aqui. Olha. Olha só, gente. Que goiabona. Ó. Que coisa mais linda. Rapaz, que goiaba sadia, né? É sadia. Da goiaba bonita. Essa aqui é a branca ou é a vermelha? É a branca. Essa aqui é a branca? É da branca. A vermelha é aquele outro pé de lá. Ah, sim. Entendi. Essa aqui é a branca. Essa aqui é a branca, né? É. Eu tava vendo, o senhor tem um carrinho ali. Mostra pra goiaba aqui, né? Não. Vou de aqui nós vamos mostrando o pessoal, ver. Esse no chão aqui é um pilão? É. Ah, esse aqui é um pilão. Tá de boca pra baixo ou não? É, tá de boca pra baixo. Tá de boca pra baixo. É um pilão. Esse aqui é a mão de pilão de socar. Ah, tem mão de pilão. É. E a que eu tô vendo aqui tem uma... Uma casa de jataí. É, tem uma jataizinha aí. Hum. É. Elas estão meio paradinhas por causa do frio, será? É por causa do frio, é. É por causa do frio, né? E aqui tem aqui, ó. Negócio de... Dos cavalos. É. Ali a corda. É. Travou lá por dentro, né? Travou lá por dentro, né? Ah, tá aí? Oi. Tudo bom, vizinha? Tudo bom, graças a Deus. Ah, tá mexendo com o alho aí. Ah, sim. Olha o cachorrinho dali. Olha o cachorrinho bonitinho, gente. Ah, ele não para. Eita, cachorrinho bonito, hein? Cachorro, o que que rasta que é? A parete mesmo, né? É burrilha. É o burrilha. Burrilha é muito inteligente, hein? É. Eita. Dá a mãozinha. Dá a mãozinha. Dá a mãozinha. Dá a mãozinha. Ih, cachorrinho lindo. Olha o alho. Curiu daqui esse alho? Oi. Olha que bacana. Como é que é o nome da senhora? É Ana. Ô, dona. Quantos anos tem essa casa? Essa daqui é 32. 32 anos? É. Aham. E essa outra aqui tá com... É de 2002? Tá com 20 anos. 20 anos? É. Aham, sim. Aqui é firmar a carroça, né? Vamos lá mostrar a carroça. É indifinal, né? Não é... E eu... Vamos lá. Estranho, né? Estranho aí pra... Mas eu fui... Não, pensei lá. Fui falando quem que é a família. Viu? Aqui tá um fogão a lenha. Tem. Ó, um fogãozinho a lenha aqui. É bem rústico mesmo, ó. Bem rústico, né? Olha só que bacana. Ó. É só na roça pra ter essas coisas, meu Deus. Ah, só na roça. Só na roça. Não, né? É, o pessoal não gosta de fumaça, né? Não pode, né? É. Ah, na cidade não pode. Não pode. Só gosta de morar aqui? Eu gosto. É bom, né? Uma delícia, né? Ele tava falando que vocês... Faz... 50 anos que vocês moram nessa região? Faz, aham. É. Faz tempo, hein? Ó, gente. Essa casa nunca foi pintada? Não. Nunca foi pintada. Ó, gente. Mantendo natural. Eu acho bonito assim, ó. Ó, gente. Mantendo natural. Eu acho bonito desse jeito aqui, ó. Pra vocês verem. Que bacana, né? Vamos lá. Mostrar o carrinho. Esse aqui é o veículo, né? É. Esse aqui é o veículo. É o veículo de ir pra cidade. É. O senhor arreia ele ainda de vez em quando? Ah, rapaz. Primeiro, quando o mecapatro até eu dirigi. Aí um dia eu peguei o meu menino. Ele falou, ah, vamos, vamos dar uma nova ali. Aí ele chegou nessa frente daí o carrinho. Deixa eu tocando. Mas parece que... Eu no meio da estrada, parece que eu saí em... Beleão do barranco. É. Eu falei, ah, não. Não tem visão. Bem como é que faz. Ah, a visão tá fraca. Não, aí não pode mesmo. Que pode acontecer um acidente que é pior. Não, e agora ali na nova é... É carro pra um... De um lado eu vou. É. Eu penso que dá e não dá. E não dá. Aí eu passo no carro. Foi, não. Mas vontade eu tenho. De primeiro eu saia direto. É vender frango ali na nova, né? Ah, só ia vender frango, né? Eu vendia frango. Nós matávamos pra no carrinho. Ia falar. Se mandava pra lá vender. E hoje eu não posso fazer isso. Hoje não pode. A idade chegou também, né? A idade chegou. Mas não é tão dificuldade. É problema, né? Ah, entendi. Se a gente tivesse problema, né? Aí ia, né? Aí ia chegar, né? Mas... Mas só tem que ter forte. Você tá andando bem pra lá e pra cá. Mas, rapaz, assim, a hora que... Eu já tomei tanto tomo nesse terreno que faz verdade. Ah, é? Aí eu paro. Uma hora eu posso me quebrar aí, né? É que fica pior, né? Fica pior. Mas eu vou andando de vez em quando eu... Fala assim, né? Sim. Eu tô vendo aqui em cima. Parece que é um sabão. É um sabão, né? É sabão. É sabão. Barregada de porco. Ah, de barregada de porco. É. Daqui se torna de porco. Sim. Pessoal aí faz muito... Isso aí é o quê? Isso aí é? É sabão também. É sabão também. É sabão. Aí, gente, ó. Cuidado a cabeça aí. Aqui atrás tem um forno também, né? É o forno de assar. De assar pão. De assar frango. De assar frango, pão. É. Fui pela frente aqui. É, gente. Infelizmente, a pessoa é candidata e nem muitas coisas vai se desativando. Ah, vai, né? Vai. E o pessoal mais novo também não tem condições de ficar na roça, né? Não tem condições, né? Como eu falei para os meus meninos. Ele primeiro foi ali para o Cacau ali em... Coisa disso. Cafelândia? É, Cafelândia. É. Eu falei, ó. Primeira vez que eles saíram de casa. Falamos. Eu não posso dar o que vocês querem. Mas você quer tentar a vida? Vai. Se não der certo, o rancho está aqui. Ah, entendi. Está aqui, né? Eu estou esperando vocês aqui. Mas vai tentar. Só que tudo foi, graças a Deus. Tudo se deram bem, né? Sim. Só que é o seguinte. A grande verdade é essa, né? Bom, não sei se todo mundo é que nem eu, né? Mas eu saí do sítio quando era moleque, porque meus pais mudaram para a cidade. E hoje eu me arrependo de ter mudado a roça. Parece que se a gente tivesse ficado na roça, parece que a vida seria melhor, né? É que tudo... É a vida mais simples, mas... É, é simples de tudo, né? Mas só que a roça tem que saber e o cara tem que ter um pé, né? É, a roça hoje está difícil. Não tiver pé do mesmo e hoje está mais difícil. Está difícil, né, senhor? Hoje está difícil. Olha, hoje eu plantei um arqueiro de mandioca para arrancar. Oxe, dá a cabeça aí. Uhum. Mas se não tiver gente, o senhor vai... O seu pé é ali porque só o senhor vai arrancar. É, não vem assim... Aqui no senhor não tem mais ninguém. É tudo um casal de velho. Sim. É. Tudo se mandar para a cidade, né? Aqui a gente perde. Vai perdendo, né? Vai perdendo. Aí se não for empelhetar para a farinheira, vir com a turma e já arrancar e levar, perde. Porque no senhor não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém, né? Não tem não. Gente, eu andei esse pedaço para trás aqui. Eu não filmei a estrada não, mas tem uma igrejinha ali. Ah. Com certeza aquela igrejinha antigamente tinha muita gente, né? Rapaz do senhor, aquela igreja não é daquele tamanho. É uma igrejona grande. É, rapaz. Aí foi arrancar a... Nós chegamos aqui. Aí fizeram... Fui cruzando o pessoal, fizeram umas pequenas. Aí agora fizeram aquela. Aí arranquemos e fizemos aquela ali, né? Mas... Mas daqui a um pouquinho vai se acabar. Vai se acabar, né? Porque os povos... Está acabando as pessoas de idade e tudo. Sim. Mas... E... Gente novo não vem? Não vem. Porque é difícil para estudar. É difícil. É difícil para arrumar um emprego também. Porque... E no sítio muitas vezes não dá para se manter, né? Não, não dá, né? Depende do tamanho do sítio, né? Ah, é. Depende do tamanho do sítio não dá. O que dá mais é... Para quem sabe mexer com leite, né? Sim. Mas também faz idade. É sufrido. É sufrido. Se eu vejo vinho ali faz idade. Sim. É... Cinco horas de entrada em pé. Quatro horas... É... Da tarde... Mas um pouco... Três, quatro horas o vizinho já está tirando, né? Sim. É sufrido. É sufrido, né senhor? É sufrido. Aí o cara que mexe com leite não tem forga. Não tem forga. Não tem forga. É, não pode passear, né? Tem isso aí, né? É... Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? É, exatamente. Tudo tem. Na cidade também. O lado bom e o lado ruim não sítio a mesma coisa, né? É, exatamente, né? É, então. Mas fazer o que? Mas fazer o que? Cada um segue o... O jeito de viver, né? O jeito de viver. Exatamente. É isso aí que o senhor falou. É. E nós estamos aqui para mostrar, né? É. Para mostrar o pessoal que ainda está morando na roça ainda e muitos estão se mudando, né? É. Vamos dar uma andada aqui no quintal aqui, gente. Dele aqui. Ó. Outro pé de mamão. Ó, gente. Esse pé de mamão aqui é carregado, hein? Olha que cada mamãozão, rapaz. Meu Deus. Olha. Esse mamão aqui dá uns três quilos, não dá não? Ah, eu não despeço ainda não, mas... Mas é por aí, né? É por aí, né? É por aí. É uns três quilos, é bem grande. Os mais... Os mais pequenos. Porque o... Meu menino veio aqui em dia, mas o sogro dele. É levar o... O catéus maior, né? Sim, aham. E levar para fazer doce, né? Fazer doce, é bom. Você é bom para fazer doce, hein? É. E levar, mas tem os mais pequenos. Mas... Não, mas é cada pitelão assim. Aham, sim. É. Mas... Mas... Mas dá, hein, sim. Mas... Dá sim... Três quilos, dá. Dá uns três quilos, né? Tranquilo. Ó, gente, que área dele, ó. Que área bem gostosa, ó. Uma rede para dar deitando aqui, né? É. Ó. Muito bacana, gente. Gostei daqui. Gente, vai lá nos comentários. Faz seus comentários. Fala para nós de onde vocês estão assistindo nossos vídeos, né? Tem muitas pessoas comentando aí, gostando de assistir aqui no canal. Simplão de tudo, hein? Gente, aqui a gente filma um pouco de cada coisa, viu? A gente vai filmando o que vocês estão vendo aí, a variedade. Se você ainda acha alguma coisa importante, a gente tá filmando e mostrando aqui no canal Simplão de tudo, hein? Que vocês estão aí curtindo um belo vídeo. E quem já morou na roça, tá lembrando da roça. Pessoal que mora na roça também. Gente, é um prazer para nós ter vocês aqui no canal Simplão de tudo. Tem galinha para um outro e galinha para outro. É, galinha. Olha, tem galinha ali, porco, cavalo. Tem de tudo, né? Ah, tem de tudo, né? Tem de tudo, é. Fala aquela música do String Chororó, né? Aqui eu tenho de tudo, né? É, exatamente, né? É. Aqui eu tenho de tudo. Olha, gente, aqui. Tem que conversar com esse negócio, né? Sim. É bacana demais, hein? Linda esse resto de alho, hein? Deu bem o alho, então, esse ano aí? Ah, deu até bem, né? É. Daqui dez anos, esse ano deu boa, né? É. Olha, gente, o tamanho disso aqui. Deixa eu pegar o peso aqui. Não tá pronto ainda. Não tá pronto ainda. Não tá pronto. Você que tá aqui dá o quê? Dá uns dois quilos? Dá mais, né? É, uns dois quilos. Uns dois quilos, né? É, uns dois quilos. Já não tá pronto ainda. É. Olha, gente. Aqui vai trançando. Limpa tudo e vai trançando. E vai trançando, né? É. Aí a trampa num pau assim lá, ó. E deixa secando. Ah, e deixa secando. É, vai secando. Ah, então tem que deixar secar, então. É, porque aqui se pôr na sombra, no sol, ela... 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 É a cozinha, né? Aí de vez que põe aqui, ó, a trança. Aí põe em cima, lá dentro de casa assim, ó. Aí pronto. Aí não estraga. Deixar na sombra, então. É, deixar na sombra. Não pode secar na sombra. Não pode secar forçado. Deixar a trança assim aqui. Aí põe em cima aqui e assim e pronto. Ah, entendi. Meu Deus. Aí... Aí acaba... Aí só vai acabar quando acabar mesmo. Quando acabar mesmo. Isso aí dá para o ano, não dá, não? Ah... Vai dar. Porque aqui nós recomemos, vamos plantar. Ah, vai plantar também. Aí tu passa o meu xia de um pouquinho para eles, né? Ah, você pode temperar uma carne, um porquinho. Temperar uma linguiça caseira. Linguiça. Vocês fazem linguiça caseira aí? Não, não. Não faz não, né? Eu lembro que antigamente meu pai e minha mãe faziam a linguiça caseira. A mãe também fazia, né? Fazia, né? Tava bom demais, né? Coloca o tempero que a gente gosta, né? Ah, é. Cebolinha... É uma delícia, né? É bom demais, né? Que pena que esse tempo está... O pessoal aí não sabe... Ah, não faz. É só... Quem sempre mexe e... Sempre aqui quem faz fogato é minha sogra, né? Aham, sim. Ela tira uns pedaços de carne e faz uma linguiça lá. De falar uma linguiça? É. Tem muita gente que no sítio ainda faz, ainda, né? Faz, faz, né? É, faz ainda. Mas nós aqui mesmo é só fogato, né? Mandar um abraço aí para os filhos do senhor... Como é que é o nome do senhor? É... José. Como é que é o nome dos seus filhos que você falou? É... Gilmar... Osmar... Edna... Tudo de bom para vocês aí. É, vocês vão assistir aqui no canal o simplão de tudo. É. Seu pai é um homem raiz. Parabéns para o pai que vocês têm aqui, viu? Um exemplo de ser humano aqui. Homem trabalhador até hoje aqui na roça. É. É um orgulho para nós, né? Se eles passarem esse vídeo aí no vídeo da celular dele, depois vai mandar aqui para cá. Vai, vai. Vai. O senhor vai vir. O senhor não tem celular aí, né? Amanhã tem. É, tem um... Tem celular desses uns aqui? Ah, beleza. Vou passar para ela então. Passar para ela, pegar o número dela e já manda para ela para onde está assistindo. É que... Todas as coisas importantes assim, é quando dá fé e manda aqui para nós. Manda aqui para vocês. É. Então, beleza. O senhor é importante, né? É. Então, beleza. Um abraço para vocês aí, pessoal. Pessoal lá de Santo Amé também que vai ver os vídeos, né? Não. A minha irmã lá, a Vera. Zé Roque, né? Ele sempre está indo lá em Santo Amé. A Vera é minha irmã. Conhece a Vera? Conheço a Vera. É, a Vera Lúcia. É. Ela veio aqui já? Vem. Então, foi ela que falou para mim daqui. Foi? Falei, uma hora vai dar certo. Dei eu ir lá. Dei eu vim aqui hoje no seu Cirlei lá atrás, fazer um vídeo lá. E eu estou aproveitando para vir aqui hoje. Então, eu vejo que os pais vêm. É. O Zé. É, então. O Zé vem para dentro de vocês, não? Não. O Zé não é. Ele é primo do meu gerro. Ah, ele é primo do seu gerro. Ah, entendi. O Zé lá, né? O Zé lá. Uhum. Aí vem, aí tem hora que ele vem aqui. Aí vem a moça aqui com nós, os dois lá. Ah, sim. Aí vamos embora. Que bom, né? É bom demais, né? Porque na roça, às vezes, é difícil vir aparecer gente, né? Ah, é difícil, né? É difícil. É só que os conhecidos, né? É. Alguns paredes, né? Aí liga, ó, vai sair de casa ou não. Então, nós vamos lá. Mas é muito difícil, né? Sair de casa também, vocês pais não saem, né? Ah, não saem não. Mas nós estávamos na casa da sogra ali. Aham. Uma tardezinha já voltam, né? Desse jeito, né? Então, beleza. Viu os seus vídeos para ter certeza. O pessoal do mundo inteiro vê os nossos vídeos aí. Ó, dos Estados Unidos, de Portugal, lá da Inglaterra. Lá meu amigo Clodo, ele e a esposa dele. Sempre estão assistindo nossos vídeos, comentando, né? Não. Então, o senhor vai ficar conhecido no mundo inteiro. O pessoal tem certeza que vai gostar. É porque aqui é muito legal para o cara fazer essas coisas. E a árvoreza tem para tudo lá. Ah, aqui é o paraíso, meu amigo. Olha. Tem de tudo, né? Aqui tem de tudo, né? Ó. Eu estava olhando aqui com as florzinhas, coisa mais linda. Ali um cachorrinho correndo aqui no quintal, né? E o espaço, né gente, que tem aqui, né? Tem espaço. Bão demais. Bão demais. Mas beleza, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Falou, seu Antônio. Tudo de bom pro senhor. Deus abençoe, viu? Obrigado, igualmente. Falou, patroa. Deus abençoe. Tudo de bom, viu? Fica com Deus. Amém, vai com ele também. Quando o galo carijó solta o canto do levo. Pula em pé que já é hora de largar o travesseiro. Alô, amigos. Eu sou Ivan Souza. Faço parceria com o Júlio César. É as músicas que toca aqui no canal Simplão de Tudo, do nosso amigo Adenilson. Ele que deu essa oportunidade. E a gente vai junto aí tocando essas modas no canal dele. A gente quer convidar vocês pra visitar nosso canal também, tá? A Adenilson vai deixar o link do nosso canal aí na descrição do vídeo, aí embaixo, pra vocês. Tá bom? Muito obrigado. Esperamos a visita de vocês. Grande abraço. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.